Para você estudante que está começando o ano letivo ou um novo curso e para você mãe, pai, que acompanha a vida escolar de seus filhos, nossa coluna traz hoje três dicas para um aprendizado de sucesso. Primeiro, o que faz a diferença entre ir bem ou mal nos estudos não é a inteligência, pois inteligentes todos nós somos, em diferentes graus e em diferentes talentos naturais. A gente se torna inteligente na medida em que usa o cérebro, então o que faz a diferença é a determinação, ou seja, a dedicação e o esforço que se coloca no aprendizado. Segunda dica, a dificuldade vem antes do conhecimento. Parece óbvio, mas é na dificuldade que as pessoas desistem. É naquele momento do, poxa, eu não estou entendendo nada, isso é difícil demais para a minha cabeça, a pessoa fica confusa. Então, entenda que essa etapa da dificuldade é necessária e é sinal de que a gente está prestes a adquirir um novo conhecimento, que vai chegar e que vai se transformar em algo útil, significativo, e a dificuldade vai desaparecer. E a terceira dica, concentre os esforços no presente. Livre-se de pensamentos negativos como e se eu não terminar de estudar antes da prova? E se eu tirar nota baixa? E se eu não passar? Veja, esses são problemas que ainda não existem, talvez no futuro, mas como a gente não pode controlar o futuro, sejamos eficientes no presente. A gente só pode atuar no que pode fazer agora. E é por isso que muita gente não consegue realizar seus sonhos. Querem chegar lá sem se dispor ao esforço do agora. Treine seu cérebro para determinação e vá mais longe.